Com ele, o cara, eu vou falar assim, nós vamos cantar uma música, eu tava pensando qual música a gente vai cantar, eu acho que vai ser essa, cheia de mania, olha o que ele faz, toda dengosa, agora você, eu gostei da língua, toda dengosa, Luiz Américo, que festa linda, mais uma vez, parabéns, raça negra, Obrigado, César, obrigado por você ter vindo mais, todo o pessoal do Clique Noite, o pessoal eu admiro, carreiras, parceiro nosso, vocês estão sempre conosco aqui, e vocês sabem que é isso aqui, nós estamos daqui a pouco lá fora, porque olha como é que tá a casa cheia, casa cheia, Luiz, você esperava esse sucesso com raça, não? Olha, eu tinha uma ideia, porque é a primeira vez que esse artista vem aqui, em sete anos, né, nós temos, né, teve essa pandemia toda, mas aí nós conseguimos fazer umas agendas, e a gente conseguimos trazer ele, e foi um sucesso, né, nós estamos praticamente esgotados, Mais um jantar, é mais um jantar show? É um jantar show, é a proposta que nós queremos fazer pra todo mundo, é diferente, é um show, né, lógico, mas jantar show, tem um jantar todo, nós estamos sendo servidos agora, e depois vem um show, tranquilo. E pra eles é topzera, e eu tava dando uma olhadinha no painel, lá no painel eletrônico da frente do Wynn, que tem muita coisa legal pra chegar aí, né, ó, eu vi capital inicial, conta aí, conta aí a lista. Ah, isso é que você gosta, né, do rock que tá com você, né, Cesar? Então, quando é o capital? O capital vai ser dia 26 de outubro, mas antes nós temos roupa nova, né? Tem roupa nova, que eu vi... Dia 22 de setembro, dia 26 de outubro, capital inicial. Eu vi Almir Sater. Almir Sater. Caraca, velho! Almir Sater vai ser, fechamos essa semana, vai ser dia 1º do 12, Almir Sater e banda. E tem mais uma que eu vi também. Minha pequena Eva, é roupa nova! Roupa nova, roupa nova dia 22. Maravilhão, que shows legais, né? Ah, e o Alexandre Pires, né? Ah, e o Alexandre Pires. Novembro, dia 24 de novembro, Alexandre Pires. Esse é um show, e vou falar pra vocês, nós soltamos, já estamos com 70% vendido. É impressionante. É três horas de show, do Alexandre Pires. É o baile do Nego Velho 2. Caramba, luzão! E a... E a programação pra casa, como é que tá? Como é que a gente tá de... Fora os shows, o que que nós temos mais aí pra oferecer pra galera? Então, nós estamos aí, nós logicamente, nós estamos com as nossas propostas também do Quintal Despeto, né? Quintal Despeto. O Quintal Despeto tá com vários shows. Luana Prado, vai vir agora o Fala Mansa. Acompanha a agenda do Quintal Despeto, que tem bastante show gostoso. Lá, uma outra proposta, mas é muito bacana, porque é bem divertido, é bem descontraído. Mas é uma... E temos vários shows lá. Hoje, nós estamos tendo aqui, Raça Negra e lá, SPC. Só pra contrariar. Só pra contrariar agora, lá. Esse é o homem show business do nosso grande ABC. Luizão, mais alguma coisa que você quer falar pra galera? Olha, eu só tenho que estar com vocês aí, agradeço sempre a presença. Já falei pra vocês, César, você é o cara. Nós somos amigos. Daqui eu saio com a marmitinha, rapaz. E levo a marmitinha pra casa. Eu e o Tom, né, Tom? E é o padrão do BBJ. Padrão BBJ. Mas vocês sabem que é isso que eu quero, que vocês também venham curtir com a gente. Porque é óbvio, é uma casa intimista, uma casa pra mil lugares. Então, às vezes, nós estávamos até reclamando. Os clientes estavam falando muito. Mas nós não conseguimos comprar ingressos. Então, isso aqui. É porque é mil pessoas. A proposta é diferente. Um show. É. Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. Então, nós estamos lançando todos os shows até o final do ano. Lançamos já. A semana que vem. Já tem tudo pronto até dezembro. Até dezembro. Provavelmente, semana que vem, tá tudo pronto até dezembro. E essa programação, eu vejo nas redes sociais do Espaço In. Então, você entra no Espaço In. Segue o Espaço In. Aí, você vai entendendo os shows que vão ter. E, às vezes, ainda pode entrar um outro show ainda na agenda. O próximo? O próximo é Roupa Nova, dia 22 de setembro. E esse Roupa Nova, eu vou falar daqui a pouco ali. É uma dedicação ao Paulinho. Nossa. Vai ser um show lindo. Vai ser um show lindo. Então, não perca. Entra nas redes sociais. Dia 20... 22 de setembro. Dia 22 de setembro. Dia 22 de setembro. Bom, Luizão, muito obrigado mais uma vez por esse papo incrível. Obrigado. Qual a música do Rastro que você quer cantar pra encerrar? Ah, eu não vou cantar. Quem canta é você. Mas você... Ainda bem que você não soluçou, hein? Parei! O soluço parou. Você é fera. Você é fera. Meu, o cara além de ser bom, ele ainda curou o meu soluço. É brincadeira, Luizão. Muito obrigado. Eu sei que daqui a pouco você tem que estar no palco. E vamos tentar falar com o Luiz Carlos pra ver. Daqui a pouco nós vamos lá. Vamos falar com ele lá. Show de bola. É a minha marmitinha, entrevista exclusiva com o Rasta. Obrigado, Luiz. Obrigado. Obrigado grande. É a nossa cobertura completa. Clique Noite, TV Mais, Espaço In, Santo André. Nessa noite maravilhosa, com gente bonita, elegante e sincera. Obrigado, Luiz. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz.